E no Insights e Soluções desta sexta-feira conheceremos a equipe Pato Baja, que é composta por alunos das engenharias mecânica, elétrica, civil, computação e administração da UTF-PR, Campos de Pato Branco, e que tem o objetivo de projetar e dimensionar, também fabricar protótipos off-road Baja. Conheça conosco! Até sexta conectados, espero vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri